Ótica geométrica Ótica geométrica Ótica geométrica Essa ótica a gente só se interessa por geometria Não interessa que a luz é uma onda eletromagnética Não interessa que o olho tem uma retina e que agora estou de cabeça para baixo uma retina, não interessa O que interessa é que a luz anda em linha reta os raios de luz são reversíveis Se um faz um caminho de ida o outro jogado no xisoposto faz o mesmo caminho na volta e os raios de luz são independentes A senhora não lembrava desses três princípios da ótica geométrica Muito mau sinal Só começamos, já não lembra das aulas que eu já repeti isso É a terceira aula que eu falo sobre isso Então meu querido, olha, está no caminho das trevas Começa a estudar um pouquinho Tinha que lembrar também que fone de luz pontual a luz sai toda de um único luz extensa, fone de luz extensa a luz sai de vários A fone de luz pontual gera regiões iluminadas e também gera sombra e também gera sombra e a fone de luz extensa gera sombra, gera penumbra que é uma região parcialmente iluminada e gera regiões iluminadas fonte de luz incandescente emite luz devido a alta temperatura uma fonte de luz incandescente não dá para encostar nela para a gente queimar essa aqui já não é incandescente ela é lumine dentro das luminescentes as fontes de luz que emitem luz a baixa temperatura tem quatro tipos fosforescente, fluorescente imeluminescente, biluminescente fluorescente ô galerinha olha só, fluorescente emite luz enquanto é estimulada, cortou o estímulo corta a luz esta é a lâmpada fluorescente fosforescente continua brilhando mesmo após o estímulo e o interruptorzinho ali né, os botõezinhos para a galera poder achar eles luzidos no escuro ele é fosforescente e ele está brilhando não é porque está ligado à energia elétrica mesmo quando dá para vender na prateleira da loja ele já brilha aliás está brilhando né por que eu não enxergo aquele brilho? por que esta luz está ofuscando ele assim como a luz do sol ofusca o brilho das estrelas que são sóis distantes qual é mesmo a estrela mais próxima da gente depois do sol? Próxima Centauri por isso não pode esquecer que é a mais próxima o nome dela é Próxima beleza? Próxima Centauri 4,7 anos luz a luz da próxima Centauri demora 4 anos a luz do sol a luz do sol demora 8 minutos a luz das galáxias mais distantes captadas pelos nossos telescópios satélites etc 12 bilhões de anos luz a luz das galáxias mais distantes fotografadas aqui da Terra já estava viajando 12 bilhões de anos pelo vácuo do espaço sideral para ser detectada aqui na Terra fechando com a data do Big Ben fechando com uma série de outros dados que a gente tem que confirma a idade do nosso universo, não é? não importa, muito legal, não é? ô galerinha, continuando aqui na revisão quimio-luminescente, defina o que é uma fone de luz quimio-luminescente? é aquela que emite luz devido a uma reação química bioluminescente vagalume é um exemplo e a definição? e a definição? o que é fone de luz bioluminescente? é aquela que emite luz por uma forma de vida uma forma de vida que emite luz bioluminescente lembra biologia e estudo da vida? certo? bioluminescente tranquilo? tu viu como não é temporéba, né cara? o nome já está usando eu diria que fluorescente e fosforescente apesar de ter as palavras fósforo ali o fósforo é um elemento que tem essa característica de um brilho diferenciado eu diria que essas duas é meio decoréba agora quimio-luminescente e bioluminescente o cara não lembrar que é reação química e um ser vivo que emite luz é falta de bom senso galerinha te liga, te liga que eu quero mais o que que é fonte de luz primária? emite luz própria emite luz própria, tela própria fonte de luz secundária reflete luz de outra fonte pode ser refletida de uma outra secundária ou de uma primária sem problema nenhum beleza? tu acredita que eu estava fazendo tarefa com meu filhinho no sexto ano e caia essas fontes corpos iluminados e corpos luminosos corpos luminosos, né? fonte de luz primária corpos iluminados receberam iluminação de outro fonte de luz secundária sexto ano a gente começa a trabalhar isso com vocês no sexto ano é inacreditável, né? eu juro que eu não lembro disso é óbvio é feito pra esquecer o ser humano é um bicho feito pra esquecer como é que faz pra não esquecer? bunda na cadeira exercício lê de novo pergunta assiste vídeo volta faz mais exercício é, não é fácil a tua posição hoje não é fácil e tem que ser bom em tudo, né? em matemática, biologia eu não, só posso ser aqui no meu cantinho tranquilinho estou em uma situação bem mais delicada que a minha tem que botar pra estudar pra valer fonte de luz secundária e primária foi revisamos as fontes de luz o que que é reflexão? a luz a luz bate ó, mas aí a gente tem que usar uma outra palavra, né? porque se eu falar que reflexão é quando a luz reflete eu estou usando a própria palavra pra explicar aí no vestibular eles não consideram reflexão é quando a luz bate no objeto e retorna ao meio de origem tem dois tipos de reflexão aquela que é bem organizadinha os raios chegam paralelos e se refletem paralelos chamada espe... especular o ar que vem de espelho e tem a reflexão difusa é quando a luz chega organizada e depois de refletir se embaralha em vocês eu tenho reflexão especular ou difusa? difusa difusa, senão eu veria a lâmpada refletida na pele de vocês porém no olho de vocês ó, eu me vejo ali mano pequenininho eu me vejo com detalhes inclusive é porque o olho tem uma superfície bem lisinha então a reflexão no olho é especular ela é bem bonitinha, certo? e o que que é refração? quando a luz passa quando a luz passa ela pode mais uma vez passar organizadamente chamamos de refração regular e se a luz atravessa mas atravessa sofrendo em baralhamento a gente chama de refração difusa revisão ninja hein cara tu viu quanta coisa e não foi tudo materiais opacos a luz não passa se ela não passa não, exatamente absorve e reflete os dois um pouquinho certo? absorve e reflete materiais transparentes passa e passa a olho organizadamente sem sofrer de difusão que é o embalalhamento da luz e fonte de luz translúcida passa sofrendo difusão então o translúcido é refração difusa o corpo transparente é difração desculpa refração regular cuidado hein refratar é a luz atravessada depois nós vamos ver o que que é difusão difração interferência polarização uma série de outros fenômenos nós fazemos a luz hoje só dois por enquanto hein aliás três falei de absorção falei de reflexão e falei de refração outra apesar de ser uma revisão das últimas aulas eu não garanto que eu falei de absolutamente tudo eu não garanto eu não garanto nem que eu falei de novo o que é que vai ter E aí